A nossa preocupação é que já nesse impacto que a gente começa a sentir agora, isso não venha a causar danos maiores nesse momento que nós estamos como fractal. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, se houver um grande problema acontecendo no planeta e tiver um desencarne coletivo gigantesco, nem todos estão preparados. Nem todos estão preparados, vão ser pegos pelos demiúrgos, pelos arcontes, ou vão ser jogados no planeta primitivos, ou vão perder a conexão com a sua mônada, com a sua alma. Como o Fábio falou, que acaba sendo resgatado por uma Iá, uma mônada Iá. Isso aí é muito triste. Então nós vamos falar de um assunto que é sobre esses impactos dimensionais. Nesse momento eu vou puxar um pouco esse assunto e falar pelas perspectivas da nossa projeção, do trabalho que está acontecendo, quanto nós somos levados com a rede Erelin e o que nós estamos percebendo que está chegando no planeta Terra, no nosso sistema solar. Eu não sei se vocês sabem, assim como o planeta Terra, todos os outros sistemas, todos os outros planetas também têm as suas dimensões acopladas. E quando a gente fala em dimensão, a gente tem que entender dimensão em todos os gêneros, em todas as expansões, em todos os conhecimentos. Tanto expansão frequencial, quanto também as dimensões na fisicalidade. Nós estamos em 3D e 4D e sabendo disso, nós não enxergamos quem está em 5D, 6D. Mas eles nos enxergam. E é exatamente sobre essa temática, sobre esses impactos que estão acontecendo no nosso planeta. É que eu venho relatar algumas informações e que vai ser muito importante você entender que muitas das anomalias que estão acontecendo hoje no planeta é de alguma forma resultado desses impactos dos universos, multidimensionais, das frequências que estão nos chegando. Muitas pessoas já ouviram falar um tempo atrás sobre o sistema, o planeta X, o sistema Níbero. E nós sabemos muito bem que a gente está esperando ver logo esse planeta vermelho, esse planeta X, se aproximar do nosso sistema solar. E não é bem assim o impacto. O impacto acontece muito antes. As dimensões acima desse sistema se aproximam do nosso sistema solar. Com isso, foi aberto várias fendas, vários portais. E isso não está acontecendo agora. Não começou a acontecer no ano de 2022. Isso acontece lá em 2012. Só que essas possibilidades de portais que abriram dentro do nosso sistema têm dois lados. Porque não existe o bom e o mal para quem está fora nos observando. Há a possibilidade de entrar aqui. Alguns querem reivindicar o projeto adâmico, a nossa experiência humana nessa Terra. E outros apenas querem ver aqui, fazer a colheita. Porque de alguma forma, nós servimos de alimento. Não só para aqueles que estão chegando, mas para uma rede muito nefasta que se encontra exatamente aqui dentro do nosso planeta. Nós discutimos muito a questão de que o governo oculto, o SGS, ele que realmente tem o poder e o comando do planeta Terra, achando que tudo vem aqui de dentro. Mas eu posso dizer para vocês que a partir do momento que você consegue parar um minuto e prestar atenção, que essas coisas vêm de fora. Todo esse controle acontece em outras dimensões. O que acontece é que nós temos aqui pessoas que estão no processo simbiótico de intrante e que estão sendo contaminados ou usados como fantósitos. Esses impactos que estão acontecendo entre os universos têm causado uma anomalia muito próxima aqui do nosso sistema solar. Muitos dizem que está para ser descoberto, mas a gente sabe que já existe esse planeta 9, né? Esse planeta 9. Mas eu posso dizer para vocês também que existe uma dúvida se é um planeta 9 ou se é um buraco negro primordial. Isso mexe muito com as estruturas do nosso sistema. Esse avalo que acontece dentro das estruturas dimensionais acaba afetando o planeta Terra, causando alguns problemas em questões do nosso planeta com as placas tectônicas, ou seja, o clima que está totalmente descontrolado, como nós estamos vendo na Europa, o calor exacerbado, como a gente vê onde não passava tanto a questão do frio, a temperatura caindo, e hoje nós vemos situações complicadíssimas em alguns países. Mas é de fato importante lembrar que por conta desses impactos que acontecem com a entrada dessas dimensões no nosso sistema, alguns desses seres que a gente poderia chamar de dementadores ou seres que aproveitam essa oportunidade para se alimentar da energia terrena, eles estão entrando. Entram com ele todas as coisas possíveis que nós podemos imaginar, não só o que nós entendemos como seres biológicos, esses seres extraterrestres, que vêm de outras orbes, mas também seres multidimensionais. Com isso, se nós pararmos para pensar, nós estamos vivendo exatamente o momento como as caravelas chegaram no Brasil. Os índios não conseguiram observar quando eles chegaram. E quando eles desembarcam nessa região, eles trazem consigo muitas doenças, muitos problemas. Tanto que também misturam a nossa cultura com esses povos primários aqui do nosso Brasil, trazendo culturas e doenças que não existiam. Eu posso dizer para vocês que, nas observações que nós estamos fazendo dentro dessas reuniões, que nós estamos realmente sendo levados a uma lua de um planeta muito próximo da gente, que eles nos informaram que a maioria dessas mutações que acontecem com os vírus no nosso sistema, no nosso planeta, além de ter manifestações de cientistas que, de alguma forma, estão junto dessa raça, desde muito tempo, quando eu digo para vocês há muito tempo, são cientistas que conseguem, eu sei que é louco falar para vocês, que já sabem mexer com a linha temporal. E nós temos discutido muito essa situação, porque tudo está sendo produzido aqui, mas com a manifestação de energias que vêm de fora. Essas energias que vêm de fora, elas têm a capacidade de mutar o nosso genoma, mutar o nosso ADN, o nosso DNA. Nós vimos, nos últimos anos, com a chegada dessa nova doença, e tantas variantes que ela tem trazido, e tantas vezes que nós estamos tentando descobrir uma cura para esse malefício, e nunca conseguimos chegar exatamente à cura total, e é sempre picada sobre picada, é sempre grandes empreendimentos e laboratórios ganhando dinheiro, o controle político, o controle religioso, o controle social acontecendo. Mas, quando eu falo isso, você deve me perguntar, mas você está falando de impacto, de multidimensões, impactos dimensionais, o que tem a saber? Tem a ver porque com a abertura desses portais, seres que estão se aproximando e entrando, a partir dessas oportunidades e chegando aqui, eles têm manifestado esse controle pelo pânico, pelo medo, pelas doenças. Mexendo também em nosso controle político, fazendo com que pessoas exacerbem, lutem, briguem dentro de casa, família com família, vizinho com vizinho, criando problemas seríssimos hoje, onde nós estamos vendo as divisões, esse apartheid social. Isso é alimento para uma rede nefasta. E é importante, vocês que são seguidores aqui do canal Educação Consencial, e todos que vão assistir brevemente essa live gravada, é que vocês entendam que enquanto não começarmos a nos compreender, enquanto fractais realmente da fonte, e que nós podemos mudar totalmente esse parâmetro, esses ataques que estão acontecendo, nós vamos continuar, como diz o Fábio, galinhas no galinheiro. Vai ser a fuga da galinha. Essa fuga das galinhas, parece que ela não tem fim. E é engraçado porque quando a gente observa as pessoas consumindo o que nós chamamos hoje de cultura, consumindo informações da mídia, nós observamos que está próximo de nós, essas pessoas que estão totalmente vivendo no processo de suspensão da ignorância, apagados, vendados, que saem de casa, trabalham, voltam cansado, repetem esse ciclo vicioso, e continuam alimentando essa horda de seres nefastos que estão exatamente durante esse processo, desse impacto, dessas frequências que estão entrando no planeta Terra. O que eu quero dizer com isso? Que o que a gente chama de demiurgo e esses arcontes que lhes servem, eles usaram as probabilidades, as oportunidades, que essas fendas que foram abertas para que outras raças que lhes serviam entrassem aqui. Sabendo disso, nós vamos começar a entender que as anomalias que estão acontecendo no planeta, de alguma forma, é uma agenda muito sinistra que tem acontecido durante esses últimos anos. em uma das conversas que eu tive com o Fábio, a gente sempre, quando volta de uma projeção, que a gente no dia seguinte debate sobre o assunto, foi revelado que nós deveríamos começar a puxar esses assuntos, falar sobre esses assuntos com as pessoas que estão chegando na educação consciencial, para o semente da vida, e para todos aqueles que estão fazendo parte agora da escola iniciática. Alertá-los sobre esses impactos dimensionais é alertá-los que existe algo acontecendo há muito tempo. É claro que a gente estava começando a observar as anomalias agora, as doenças, as guerras que não deveriam mais acontecer no planeta Terra. Isso começa em 2012. Todo mundo ouviu falar que abriram portais em 2012, e de fato abriu mesmo, abriu tanto para um lado quanto para o outro. A porta é aberta para todos. Só que o que entrou aqui em grande quantidade foram seres que estão, de alguma forma, tentando manipular a gente. Eu sei que esse assunto eu acabo me prolongando para outras esferas e outros assuntos, mas se eu não falar disso e falar dos impactos dimensionais e falar das frequências que entram aqui no nosso sistema solar, principalmente aqui na Terra, a gente acaba se perdendo, porque está todo mundo achando que os problemas que estão sendo, que estão atingindo a humanidade hoje é de manifestação humana e terrena, e não é. Existe uma manipulação, existe um Deus demiurgo, uma força demiurga, que tem controlado, nos controlado há muito tempo. a ideia de fazer com que nós ficássemos servindo e amando um povo e odiando o outro, colocando um contra o outro, como acontece exatamente hoje no leste europeu por conta de guerra, de procura de terra e também por conta da tecnologia, que nós sabemos que ali existe uma tecnologia, estão procurando. Então, esse Deus demiurgo, ele tem controlado a humanidade. A entrada dessas dimensões que a gente chama dessa anomalia que acontece desde dessa região, que pode ser um buraco negro primordial ou o planeta 9 e ou o sistema níbero. Ok? É esse sistema. Esse sistema está causando essa anomalia. Só que quando eles se aproximam do planeta Terra, como eu disse no início, eles causam, eles causam algumas, algumas mudanças, tanto no nosso corpo humano, na nossa fractalidade enquanto espírito, quanto também causam mudanças no ecossistema do planeta. Vocês vão começar a observar que algumas placas tectônicas vão se mover, alguns vulcões vão começar a entrar em erupção, o calor que vai começar a subir no planeta em algumas regiões que não eram tão quentes. E vocês vão começar a entender a partir do que eu estou falando para vocês, que se vocês observarem, isso começa lá em 2012 e só vem piorando. Tudo que nós estamos falando não é para criar um pânico, não é para vocês ficarem com medo. Pelo contrário, que quando você tem informação e tem conhecimento, você pega isso e você, de acordo com o que você acredita, seja a fé que você tiver, você vai levar isso de uma forma melhor. Você não é pego de surpresa. Porque tem muita gente que gosta de ficar criticando, falando, ah, você está falando isso para causar pânico. Não, a gente fala isso para informar a toda uma rede que nós, nós podemos mudar tudo isso. Nós temos em nós abrigado a potencialidade de que a gente sempre fala que a fonte que tudo é, essa energia crística que habita cada humano. sabendo disso, com todo esse conhecimento e todas as informações que nos chegam, por mais que seja o maior mal que possa nos prejudicar, nós, enquanto humanidade, enquanto fractalidade, nós temos a condição de nos preparar. Informar, pessoal, é preparar o outro, dar conhecimento, é preparar para que ele possa usar aquela ferramenta e mudar, muitas das vezes, o caminho dele. Por quê? Quando você é pego de surpresa, você não sabe o que faz. Olha quantas pessoas foram pegas de surpresa durante esse processo dessa questão do vírus que transitou e está transitando no nosso planeta. E muita gente passando fome porque perdeu o emprego, muita gente que perdeu parente. Portanto, quando a gente traz essas informações, quando a gente fala sobre o impacto dimensional, sobre a entrada dessas frequências, desses seres aqui no planeta, é para que vocês fiquem alerta, para que não caia na questão da religiosidade, do dogma, que tudo que aponta no céu é o salvador. Vai aparecer muita coisa. Já começou a aparecer. E não aparece só fora do Brasil. Está aparecendo exatamente aqui no nosso território. Nós estamos vendo e observando nos noticiários, na internet, que algumas estruturas, algumas naves, algumas pessoas começaram a ver, mas vamos colocar o pé no chão. Lembrando que a maioria dessas tecnologias são daqui, do planeta. Elas não vieram de fora. Só que se a gente parar para pensar que não é questão dimensional, se eu estou na 3 e 4D e algo vibra numa frequência acima do meu 4 e 5D, eu não consigo enxergar. Mas eles já estão aqui. Eles já chegaram. Quem tinha que chegar, já chegou. Só que eles chegam numa dimensionalidade, numa frequência que nós, enquanto humanos, como eu fiz a explicação, a analogia do índio, que quando viu não conseguiu perceber as caravelas chegando, eles já chegaram. Estão, de alguma forma, modificando o nosso padrão, contaminando o nosso sistema. Agora, eu posso dizer também que nem todos que estão entrando aqui, que estão voltando, vieram para acabar com o projeto humano. Pelo contrário, existem muitos que estão ao nosso favor, como a gente tem visto aí, como o Fábio fala, dessas pessoas que falam desses seres como o Anxá, os seres dourados, triangulares, os seres azuis, as esferas. Eu e o Fábio, a gente usa a terminologia OFAN, que vem de OFANIN, que eu até uso essa frequência no meu nome. que são carros energéticos, são mercabais energéticos de transição dessa raça que a gente poderia chamar de irmãos telares, Erelin, que são seres serafínicos, são dragões de luz, é a força primordial, são os anciões do alvorecer. Então, quando a gente está alertando vocês que, nesse impacto dimensional que está acontecendo, a gente pode começar a partir de agora, em rede, se comunicando, estudando, aprendendo, aprendendo, buscando no outro informações que, muitas das vezes, a gente julga como louco e observar, não quer dizer que você tem que segurar aquela informação e ela é a verdadeira, sentir, experienciar aquela informação, assim como eu estou trazendo essa e um monte de vídeos bacana que o Fábio já produziu aqui no YouTube. A nossa preocupação que já nesse impacto que a gente começa a sentir agora, isso não venha causar danos maiores nesse momento que nós estamos como fractal, porque eu vou falar uma coisa para vocês, se houver um grande, um grande problema acontecendo no planeta e tiver um desencarne coletivo gigantesco, nem todos estão preparados, nem todos estão preparados, vão ser pegos pelos demiurgos, pelos arcontes, ou vão ser jogados no planeta primitivos, ou vão perder a conexão com a sua monada, com a sua alma, como o Fábio falou que acaba sendo resgatado por uma Iá, uma monada Iá, e isso aí é muito triste. A gente começa a perceber isso quando você, principalmente os médios, quantas pessoas estão tendo dificuldade para dormir, estão acordando no meio da noite, não sabem, gente, acorda toda hora, acorda de hora em hora, o que está acontecendo, estou voltando para o corpo, estou tendo pesadelos, informações que estão me chegando, sonhos loucos que eu nunca tinha visto, catástrofes ambientais, guerras, isso é uma forma de controle que eles estão fazendo com a gente, observar e sentir, saber o que está acontecendo, se preparar com a tua mente, como eu acabei de falar, ter conhecimento, reto pensar, reto agir e quando for para a cama, quando for dormir, quando acordar, saber fazer as autoproteções, porque nós temos capacidade de criar em torno de nós um campo magnético protetor, porque a gente fica esperando a terceirização, o pai Joaquim, o pai João, o pai sei que lá, o Curu, Sananda, Miguel, vai vir, vai me cobrir com o manto de luz azul, não é assim? Eu faço o manto de luz azul, faço o decreto de 21 dias de São Miguel e estou salvo, não é isso, porque só acontece essa proteção, essa capa energética, quando você coloca em ação o teu poder mental, na verdade, quem está criando é você, não é quem vem de fora, eu posso dizer que a tua fé aplicada, a tua força mental aplicada, cria uma capa energética tão forte, que é você que está se defendendo, mas a gente acaba crescerizando, e fala assim, ai, graças ao meu Joãozinho, graças àquilo, mas não é gente, somos nós mesmos, é você, a tua capacidade mental, estou falando que nós somos autossuficientes para tudo, mas nós temos que entender, se eu entendo que eu sou fractal da fonte, eu sou esse Deus, e se Deus sabe tudo, e Deus pode tudo, porque eu não posso, é entender isso, a fé do tamanho do grão de gostado. Amém. Amém.